Toda letra do alfabeto precisa de outra para formar uma palavra. Já pensou se existisse algum tipo de preconceito contra aquelas que decidiram se unir com outras iguais a elas? Seria impossível existir progresso. Não haveria cooperação. E o mais importante, ninguém saberia dizer o que é compreensão. Viu como o preconceito nos torna ignorantes? Participe do abaixo-assinado para transformar a homofobia em crime. Participe do abaixo-assinado.